Bom pessoal, estamos começando mais uma vez com vocês, com o Carlos e... Graça Variedade! E hoje pessoal, é uma receita bem light, mas é uma delícia essa receita, vocês vão amar, não é meu amor? Isso, que é a salada vegana, vamos dizer assim, mas é assim, não vou misturar mais nada que não seja puro. Só puro, entendeu gente? Então vamos aos ingredientes, aqui nós temos o repolho cortadinho, quanto mais miúdo você cortar, melhor, tá? Pra misturar. Aqui nós temos uma cenoura também, eu tentei cortar de comprido, tá? Pimentão também, ó, tudo de tirinha, pimentão vermelho e amarelo e aquele que você tiver e se gostar. Aqui nós temos a cebola também, cortadinha, de comprido. Aqui nós temos um pouco de azeitona, essa tá bem cortadinha, tá? Com um pouco de uvas passas, que é a uva seca, certo? E um pouquinho de cheiro verde. Gente, hoje nós não fomos na horta, então era o que tinha na geladeira, tá bom? Então vamos misturar? É rápida, é uma salada bem rápida, já tá tudo raladinho, tudo... É só misturar. O óleo e o vinagre, cada um põe a quantia que gostar, tá bom? A gente não tempera, porque murcha tudo. Vai sobrar, a gente sabe que vai sobrar, então a gente não tempera tudo. Mas aquele que quiser, se fizer a salada sopa, o almoço ou o janta, pode temperar, não tem problema nenhum. É verdade, aí guarda, se sobrar, guarda o resto na geladeira sem temperar pra não murchar, entendeu? Fica a critério de cada um, e vai ficar linda, bem colorida. Com certeza, gente. Eu amo salada colorida, gente, não sei porquê, viu? Parece que fica mais gostoso, eu sei lá. Dá mais sabor, gente, quanto mais colorido, mais sabor fica, né? Eu acho também. Vamos misturar um pouco isso daqui. Então vamos pôr a cebola. O cheiro verde. Aquele que quiser pôr mais cheiro verde, pode pôr. É que nós tínhamos só esse aqui na geladeira. Hoje a gente não foi lá na horta. As azeitonas picadinhas e as uvas secas, tá bom? Misturar. Olha que saladérrima que deu. Saladão, gente. Gente do céu, eu amo salada. Muito bom, também gosto muito. Bora? A gente pode ficar um pouco todo dia. A mesma coisa, a gente sempre tá mudando, né, amor? Isso, a gente sempre tá mudando aqui. A gente tá fazendo porquíssimo aqui, tá? Olha que colorido mais lindo. Isso a gente come pelos olhos e depois pela boca, claro, né? É. E meu marido vai experimentar. Vamos lá, gente. A gente já tá um calor aqui demais. Já tá de matar, viu, gente? O sol tá assim, mais ou menos. Tem hora que ele... Mas tá abafado. Esconde, mas tá muito abafado dentro de casa. Tá demais. Fora, ainda tenho a mostrar pra vocês a belezinha que tá. Colocinha a nossa salada, convidativa pra comer. E meu marido, vamos aqui pra mostrar pra vocês. Bom, galera, eu vou experimentar aqui pra vocês, né? E aí, colocando um pouquinho do molhinho que eu fiz, né? Naga, sal e óleo, como meu amor falou aqui. Mas vocês podem fazer com limão. Ou vocês escolhem aí o molho que vocês querem fazer pra pôr na salada também, tá? Fica a critério de cada um. A gente, como não tá usando maionese, a gente não põe, né? Então a gente põe só o tempero. Fica mais light, né, gente? Você comendo assim, fica melhor, né? Pra vocês que estão de dieta. Um cheirinho de lá gostoso. Maravilhoso, gente. Agora eu vou experimentar. Essa aqui eu posso comer bastante sem medo. Como eu também amo salada, posso comer bastante em gordo. Né? Vamos lá, né? Eu já ia assoprar. Uhum. Hum. O contraste do doce com salada azedinha assim, cada uva passa, dá um sabor especial. Maravilhoso. É o que diferencia. É uma delícia, gente. Vocês têm que fazer na casa de vocês e vale a pena fazer. Pode fazer com repolho verde, não tem problema nenhum. Eu fiz porque eu comprei esse. Fica a critério aí, gente. Vocês podem fazer com repolho, esse repolho, se vocês quiserem. Ou com o verde, como o meu amor falou aqui. Então, pessoal, essa receita aqui nós proporcionamos a todos vocês aí com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Tá? Vocês que gostam de salada vão amar essa receita. Vocês têm que fazer na casa de vocês, que é ótima essa salada. E vocês aí que estão chegando agora, vocês são os nossos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigado por tudo aí que vocês estarem conosco, tá bom? E não nos deixem, galera. Vão visualizando aí, tá? E é isso, gente. Se inscreva em nosso canal, compartilha, comente que é muito importante. Deixe seu like, acima de novo para cada notificação e para a página de vocês. É isso aí, pessoal. Recado dado a todos vocês pelo meu amorzinho Lindérgimo aqui. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo com gosto delicioso de salada. Salada. Hum.